O craque Joe Kingman tinha tudo. Muitos fãs, carros modernos e o tipo de vida que qualquer um gostaria de ter. Até que o destino bateu a sua porta. Meu nome é Peyton, sou sua filha. Acorda! Eu nunca tive filho. Minha certidão de nascimento, tem seu nome aí. Meu nome não tá nessa... Joseph Kingman. De Walt Disney Pictures. Ele exigirá disciplina. Tem chocolate? Aqui em casa não tem doce não, menina. Criança adora doce. Meu pai nunca me deixou comer doce. É por isso que nunca dá um sorriso. Ele nunca enfrentou um adversário tão difícil. Não tenho condição de fazer isso. Mães ficam ali. Agora. Olha lá, respostas. Olha lá, respostas. Olha lá, respostas, três segundos. Atenção. Vem vindo ao mundo mágico dos pontos. O controle, o controle. O que a gente fez pra merecer isso? Ele terá que elaborar... Um banhozinho de espuma. Peyton. Uma nova estratégia de jogo. Peyton. O que eu fiz? O último homem que se podia esperar. Você é criança desde que nasceu. Eu só comecei a jogar de pai agora. Pode ser um homem certo pro serviço. Dwayne The Rock Johnson. Quer um biscoitinho? O que você colocou no biscoitinho? Mel, farinha, canela. Mas eu só olhei pra canela. Três, dois, um, vai. Apoie os rebeldes. Venha sentir o calor. Apoie os rebeldes. Ciência mágica. Treinando o papai. Spike! Em Disney DVD e Blu-ray Disc.